Joga, 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 é na Império Bento, vai o tubo, essa me balaçou Vem! Senarização com o Sábio's Music, é potência, joga com nós! Joga, joga! Olha o chão! Eu disse rá, meu coração se apaixonou, por alguém que só me usou E eu pensando que era amor, olha mas ela só queria curtição E volta, mozão, que eu tô viciado, e na cocitada, no teu rebolado E amorzinho safado, e teu chá de cama bem dado Pro cara na minha casa eu vou te dar o chá deFit Pro cara na minha casa eu vou te dar o chá deFit Toma, toma papo gravo, tendo de chapado, e tal delr Toma, 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 toma papo Toma e voua lá, toma papo pra se ele pra ele Sua, emina Toma, toma papo pra se tivesse esramado Vem com você